Quem é fã das novelas mexicanas já deve ter notado que nessas novelas é bem comum atores serem substituídos por outros bem no meio das produções. Isso já aconteceu várias vezes, inclusive com protagonistas que estavam indo muito bem em determinado papel. São vários os motivos que pode fazer um ator ou uma atriz deixar uma produção bem no auge. Vamos conferir isso agora, mas antes disso já deixe um like no vídeo e também inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Começando por uma substituição que ocorreu em Rosa Selvagem, novela exibida entre 87 e 88. A vilã Leonela era interpretada por Edith Gonzalez, sendo que Edith ficou até o capítulo 48 quando foi substituída por Felícia Mercado. Em entrevistas dadas, Edith explicou que naquele momento de sua carreira não podia se permitir um papel antagônico, já que tinha protagonizado outras novelas. E além disso, declarou que desistiu da novela por supostos maus tratos da produção. Em 2004, na novela Mujer de Madeira, Edith Gonzalez foi substituída de novo. Ela, que interpretava a protagonista Marissa, descobriu no meio da novela que estava grávida. E a atriz Ana Patrícia Arojo entrou em seu lugar, sendo que o roteiro da novela acabou mudando também. Pedro Fernandes era o protagonista salvador na novela Asta, Ele Fim Del Mundo, de 2014. Porém, no terceiro mês, foi substituído por Davi Zepeda, já que Pedro deixou a produção alegando questões de saúde. Alguns rumores, na época, apontavam que o motivo teria sido o ciúme de sua esposa, de Marjorie de Souza, a atriz que Pedro Fernandes fazia par romântico na novela. A Asta, Ele Fim Del Mundo, também teve outra baixa no elenco. Trata-se de Maria Arojo, que interpretava Lupita, a mãe do personagem Salvador. Maria Arojo deixou a novela para entrar na política. E em seu lugar, entrou a atriz Letícia Perdigon. Na novela Quando Me Apaixono, também houve uma substituição. Estamos falando da personagem Adriana, que foi interpretada por duas atrizes. A primeira foi o Andy Gonzalez, que deixou a novela após uma lesão no joelho, que precisava de um longo tratamento. E em seu lugar, entrou Florencia de Saraccio. Em O Diário de Daniela, o protagonista Henrique, interpretado por Marcelo Bouquet, deixou a novela que já entrava em sua fase final. E então, o ator Gerardo Almurguia acabou ficando com o seu papel de protagonista. O motivo da troca dos atores teria sido uma questão de orçamento que não foi resolvida. Cúmplices de um resgate tinha como protagonistas as gêmeas Silvana e Mariana, interpretadas por Belinda, que deixou a novela no meio e acabou sendo substituída por Daniela Lujão. Belinda explicou algum tempo depois que saiu da trama, pois os produtores iriam esticar a novela devido ao grande sucesso. E isso não iria coincidir com sua agenda de cantora. Você que acompanha as novelas mexicanas lembra de outra substituição que te pegou de surpresa? Então me conte nos comentários abaixo e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal. Tchau pessoal e até a próxima!